Um brasileiro vem aqui dos Estados Unidos, aqui na praia, ele quer escutar pagode, quer tocar pandeiro, quer trazer essas merda que tem aí pra cá. Aqui não rola isso. Quando eu ando na praia, o que rola é isso aqui ó, Pennywise. Pennywise rola pra caralho. Mola gelada pra caralho. Mola no quietão e o pelhão. Pennywise aqui na praia dos Estados Unidos é o espanto mosquito. Porque ninguém fica do nosso lado aqui. Essa é a ideia.